Boas pessoal, eu sou o André e hoje estou a aproveitar as férias para vos trazer aqui alguns produtos que trouxe comigo. Tenho andado a testar durante as férias e hoje vou fazer aqui o review destas duas máquinas da Polaroid que me foram emprestadas pela Amstore. Quando eu disse que ia de férias, a Amstore disse ok, leva estas duas máquinas, aproveita, tira umas fotografias, vês o que é que achas e fazes o review. Aqui estão elas duas, já sabem que qualquer destes produtos está disponível em amstore.pt e para além disso assistem em 15% de desconto com o meu código ANDRE15. Passando então a falar das máquinas, temos aqui esta é uma impressora de fotografias que vocês podem imprimir a partir do vosso smartphone, já esta é mesmo uma máquina de tirar fotografias e que imprime a fotografia na hora. Mas antes de começarmos a falar delas, vamos começar pelo unboxing. unboxing feito, vamos agora para o próximo vídeo. Agora então a passar aqui a falar dos produtos, aqui o Polaroid Lab, como eu já expliquei é uma impressora e aqui a Polaroid Now, esta vou chegar para o lado, esta já é muito conhecida de toda a gente, esta aqui é que é um bocado nova e pode ser mais difícil de se entender o que é que ela faz. Ela o que vai fazer é imprimir as fotografias do nosso smartphone, como? A partir de uma lente que ela aqui tem. E é esta lente que vai receber toda a informação que o vosso smartphone vai passar para ela, depois ela tem também, como vocês podem ver, tem aqui o botão que é de imprimir, creio eu, tem aqui umas luzitas e para além disso tem aqui a zona onde vocês colocam o filme. O filme que não é mais do que estas tiras aqui, isto é uma embalagem, vocês compram estas embalagens que trazem, esta é de 8 fotografias e vocês compram estas embalagens e colocam-nas tanto aqui nesta impressora como aqui na máquina. E estas fotografias vêm já com tinta, vocês não precisam de comprar qualquer tipo de tinta, é tudo instantâneo. Ou seja, vou-vos mostrar aqui, isto é o que está na embalagem e eu vou retirar aqui isto. Como vocês podem ver, é isto que vem aqui dentro da embalagem e isto traz aqui o papel com as 8 fotografias. E o que vocês vão fazer é abrir aqui esta parte e encaixar. E agora sim, ele tirou aqui a primeira que é o cartão de proteção que as fotografias trazem. Agora, ela para ligarmos, nós carregamos aqui no Power que vai soltar e como já podemos ver, ela acendeu luzes aqui na parte de baixo e na parte de cima. Isto dá para ver que ela está ligada. Agora, aqui na parte de trás também estão luzes ligadas. Agora, o que eu vou fazer é aqui pegar no smartphone, vou abrir a aplicação chamada de Polaroid Originals e ele agora está aqui a explicar, como vocês conseguem ver, eu vou colocar aqui para vocês poderem ver, ele está a explicar como é que ela se utiliza. Agora, vamos então escolher a parte da fotografia. Uma vez que eu estou a utilizar o telefone da minha mulher que é um iPhone, podemos escolher aqui, por exemplo, esta que ela já tirou. Fazemos Next, ok? Primeiro temos que escolher aqui o tipo de papel, ok? Não, é cola, é um papel colorido, se bem que o nosso papel tem aqui as bordas com cores. Eu segui já vou mostrar o que é que isto tem. Ok? E agora faço Done e agora faço Play. Verificar se o True Tone e o Night Shift estão ligados, ok? E agora, quando ele estiver pronto, nós fazemos OK. Posicionamos estes pontos aqui nestes. E ele piscou, vocês ouviram o som, portanto. Como vocês podem ver, eu vou mostrar para aí, sem deixar cair nada. Ele já saiu aqui a fotografia, eu vou tirar o smartphone, porque neste momento já não deve fazer falta. Ele tirou aqui a fotografia, é só nós puxarmos. Como vocês podem ver, isto é a fotografia. Agora, vamos esperar um bocadinho. Eu vou deixar esta aqui de lado, já vamos ver o resultado. Enquanto esperamos que a fotografia apareça, vamos então falar aqui da Polaroid Now. Esta é aquela máquina fotográfica muito idêntica a todas as Polaroids de sempre. Foi a Polaroid que começou com esta questão das fotografias impressas na hora. E lá está. Ela, em termos de parte de trás, isto é o óculos para vocês poderem ver se a fotografia está a ser tirada em condições ou não. Vocês metem aqui o olhito e veem o que é que está a aparecer. Para além disso, nós temos ainda a hipótese de ligar aqui neste botão amarelo. Eu vou clicar para vocês verem. E isto dá-me também a indicação do número de fotografias restantes. Ela levou também um rolo idêntico àquele que está aqui dentro desta. Ela diz-me que eu tenho 5 fotografias porque eu já estive a testar a máquina para ver também como é que ela funcionava. Já fui ali à rua, já estive a testar e a ver como é que funcionava. Temos também aqui o botão de eject para nós baixarmos isto e colocarmos aqui uma coisa de rolos novos. E depois aqui na parte da frente temos ainda o flash. Esta é a zona do flash. Temos aqui também um botão contemporizador. Vocês podem pousar a máquina, irem para qualquer lado e vão correr para aparecer também na fotografia. E depois temos aqui o botão de tirar fotografia. E isto é muito simples. É muito idêntico àquilo que vocês viram na outra. Nós basicamente chegamos aqui. Eu vou tirar uma fotografia. Não, não vou tirar assim. Vou tirar tipo uma selfie. Que é mesmo para correr mal. Vou fazer assim. Vou-me preparar e vou. Pronto. E como vocês viram, eu cliquei, disparei. E o que é que ela fez? Fiz exatamente o mesmo que esta. Simplesmente a foto sai. Vocês agarram-se nesta lateral e deixam a outra parte, o outro filtro fugir lá para dentro porque vai servir para a próxima. E como vocês podem ver, aqui em termos de fotografia não se vê ainda praticamente nada. Como eu tinha dado a indicação, elas demoram cerca de 15 minutos a surgir a fotografia na totalidade. Portanto, enquanto nós esperamos, eu vou pegar aqui na Polaroid Now. Vou lá ter fora com as minhas miúdas e com a mulher. E vamos tirar mais algumas fotografias. E daqui a 10, 15 minutos estamos aqui de volta para ver então qual a qualidade das fotografias. E passar aqui para conclusões finais. Até já. E já estamos de volta ao setup. Já terminamos as nossas férias. Agora vamos muito rapidamente falar aqui sobre estes dois, para quem é que eles são. E depois vou-vos mostrar os resultados das fotografias. Relativamente aos dois, o Lab não há muito mais a dizer. O Lab é basicamente uma impressora de fotografias que vocês a qualquer momento podem ligá-lo em vossa casa e imprimir uma foto vossa de um amigo ou etc. para lhe poder entregar. Já o Now é diferente e o Now não deixa de ser uma máquina fotográfica que tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Relativamente a desvantagens é o facto de ela ser, em primeiro, ela é um bocado de jogo. Não é muito fácil nós acartarmos para a frente e para trás andar com ela porque isto não só não cabe, por exemplo, num bolso. Ela é bastante grande, ela ainda tem algum tamanho. E não é uma máquina que eu vos diga que, por exemplo, para vocês irem de férias ou levarem, não é uma máquina muito prática de levar. É uma máquina boa para vocês terem, por exemplo, em vossa casa, vêm os amigos, vocês querem guardar uma recordação, tirem a fotografia, a fotografia sai. Isso é outra desvantagem dela, que não é uma desvantagem, é uma feature. Que é, se a fotografia correr mal ou se vocês, imaginem, estão a tirar, desviam, já ficou a fotografia tirada, já não há outra hipótese. Têm que tirar uma segunda fotografia para garantir que ela fica bem. E nisso, eu, na minha opinião, o Lab é melhor. Eu prefiro o Lab porque nós conseguimos tirar a fotografia com o smartphone. Na minha opinião, a fotografia até ganha um bocadinho mais de qualidade. E nós podemos imprimir diretamente no Lab aquelas que nós gostamos e que nós temos a certeza que elas já estão boas. Relativamente aos resultados, e para vocês poderem então ver de que é que estamos a falar, esta foi a fotografia que nós tirámos com o Lab. E aqui, como vocês podem ver, esta é a qualidade dela. E esta é a fotografia tirada com o Nau. Relativamente a elas, as duas, e eu vou aqui mostrar outros exemplos de fotos tiradas com o Nau, as fotografias, como vocês vão poder ver, não são fotografias de alta qualidade. E eu também não acho que esta seja o ponto principal para quem compra uma máquina destas. Eu acho que para quem compra estas máquinas Polaroid, não quer fotografias de alta resolução, quer sim fotos que marquem o momento. Quer ficar com estas fotos estilo Polaroid de sempre. E lá está, estas têm aquela moldura aqui à volta, que tem aqui como se fosse um tema. Mas vocês podem comprar com a moldura à volta em branco e ter os Polaroid sempre, em que vocês podem escrever e etc. Portanto, para estas pessoas é que eu vou recomendar que comprem uma destas duas hipóteses. Se vocês me disserem que querem fotos de alta resolução, fotos tipo estilo casamento, como a ver-se tudo e mais alguma coisa, então estas não são as soluções. Isto é para quem quer memórias. E relativamente ao vídeo de hoje, eu acho que não há mesmo muito mais para dizer. Se me perguntassem, por exemplo, qual delas as duas eu preferia, eu, na minha opinião, escolheria o Lab, pelas razões que eu já indiquei. Pelo facto de poder ser eu a tirar a fotografia, eu escolho a fotografia e uma que já tenha qualidade e ela vai-me imprimir a fotografia de uma forma muito rápida. Mas isso sou eu. Gostava de saber a vossa opinião. Deixem lá em baixo na caixa de comentários, se pudessem receber uma das duas, qual é que vocês escolheriam. E relativamente ao vídeo de hoje, não há mesmo mais nada a dizer. Se gostaram, dêem o like e apoiem o canal. E se ainda não se inscreveram, subscrevam, ativem as notificações, para quando lançar um vídeo, vocês serem os primeiros a receber. Da minha parte e por hoje é tudo. Até à próxima.